Tivemos algumas surpresas nos últimos dias. Primeiro, a direção do Lyon falou que não está satisfeita comigo. E bom, se eles não estão satisfeitos comigo, mesmo com tudo que eu tenho feito dentro de campo, eu também não estou satisfeito com eles. A segunda coisa foi que a mídia apontou que a gente pode quebrar um recorde histórico na artilharia do campeonato francês. Esse eu acho já mais complicado, mas vou dar o meu máximo e vou buscar quebrar esse recorde sim. E a terceira coisa que aconteceu foi um empate chato na UEFA Europa League, mas a gente tem um jogo de volta contra o PSV na casa deles para tentar resolver a situação. Mas antes, temos um jogo contra o Lille no campeonato francês. E assim, não é um jogo tão simples assim. A gente vai pegar o Lille que está ali com 49 pontos na quinta posição, a gente está com 60, torcendo ali por tropeços do PSG. O PSG teve um empate de 1 a 1 e depois uma vitória. Então, se a gente vencer o jogo dessa rodada, a gente pode encostar ali neles. Eles ficavam com 67, a gente com 63. Isso aí, já tocando bem a bola. Boa bola. O Zagueiro está em cima, a gente vai conseguir. Putar eles passam errado. Chute colocado. Deveria ter chego mais perto. Eu pensei que o Zagueiro ia chegar e resolvi soltar a bola já, chutar a bola no caso. Deveria ter chego mais perto. Boa recuperação. Calma, calma. Sai fora, sai fora. É Mikau e Lucas. Vamos junto, Mikau. Boa bola. De novo. Mais uma chance. Não deu. Não deu agora. O Zagueiro foi bem. Boa. Mikau, estou passando o meio. Ai, tentou quase. Tentou de novo, não deu. Eles estão marcando bem o meio agora. Calma. Nossa senhora, foi mal. Agora um passo totalmente horroroso ali. Mikau. Vamos, vamos, vamos. Decapei. Vai fechando. Vamos levar. Ah, foi mal. Foi mal, time. Foi mal, time. Mikau, vou passar, Mikau. Tentou a primeira. Calma, toca atrás. Não tinha pedido a bola para ele, não. Ele tentou um passo ali mais complicado. O Lili não está conseguindo jogar e a gente não está aproveitando as oportunidades. Quando a gente tem a chance de criar. Essa é a verdade. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Dominamos bem. Vamos partir. Deixamos no chão. Tentei o chute. Calma que é nosso. Não, não deu, não deu, não deu. Não estou tomando as decisões boas nessa partida. Mikau. Boa partida. Duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Boa. Boa jogada com Mikau. Ele tentou uma. Boa, 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 time. Conseguimos escapar. Vou tentar o chute cruzado. Está lá dentro um chutaço. Vamos, time. Vamos. Começamos envolvendo, tocando bem a bola. E aí, mano. Acertei o pé, tá? Acertei o pé mesmo. Acertei o goleiro lá. Vai pegar, meu goleiro. Boa girada. Vai passar aqui, mas vou embora comigo mesmo, cara. Desculpa. Vou comigo mesmo. Vamos tentar o chute bem colocado. Ah, e um pouquinho forte. A bola escapou. Está o perigo. Meu goleiro. Que defesa. Foi a defesaça do goleiro mesmo, pô. Nossa, salvou de novo, tá? Vem, 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 vem. Saiu rápido. Saiu bem demais. Zagueiro foi bem também ali, né? Não deixou dar uma puxadinha. Passou errado. A gente conseguiu roubar. Sai da marcação. O time deles estava saindo com o ataque. A gente consegue ficar com a bola. Vamos lá. Bateu colocadinha. Na qualidade. Calma. 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 Vai ter aqui. Batida linda para atirar o goleiro no erro deles, né? Aproveitamos o erro e só paramos no gol. O zagueiro tentou chegar no corpo. Não ganhou também. E aí, olha a qualidade, mano. O tapinha. A finalização. O artilheiro marca. Olha lá. Parece que é para fora, né? Mas a bola faz a curva e entra bonitinho. Estamos vencendo. Temos um jogo importante aí pelo UEFA Europa League. No meio da semana, então, pedi para dar aquela descansada. Ih, rapaz. Terminou 2x1, mas vencemos. Isso que importa. Agora partiu para a guerra. Não tem outro jeito. Precisamos eliminar o PSV para continuar vivos na UEFA Europa League. Vai ser lá. Vai ser complicado. Mas vamos dar o nosso máximo. Olha ele aí. A pauta do dia. Boando. Quatro gols nos últimos três jogos. É daqui a pouco. É guerra. Não tem outro jeito. O que eu falei para vocês. Vamos lá, time. Vamos chegar pesado mesmo. Vamos ter que vencer eles. Vamos chegar aqui. Vamos ajudando o Lodge aqui. Já marcando. Eles conseguiram fazer o passo. O Lodge também, de vez em quando apertar, afrouxou ali, né? Eu já estou vindo aqui de novo. Eles conseguem chegar tocando bonito. Cuidado, time. Cuidado. Cuidado. Vai lá. Vai lá. Isso. O Lodge brigou. A bola volta para eles. De novo o PSV aqui, cara. Boa. Olha a pressão deles. Veio dois em cima. O time saiu jogando bem. Já pedaladinha. Bota a bola na frente. Tipo, eles estão ligados também na partida. Já deu para ver, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Estou vindo marcar, mas a verdade é que a bola não está chegando, né? A bola não está chegando para a gente no ataque. Estou vindo aqui me matar. Eu vou ficar cansado. Eles vão tocando bem a bola demais. Não deixa. Rapaz. Primeira vez que a gente consegue trabalhar a bola. E olha a marcação deles em cima. O Mikau está voltando que ele está apertado. Escapei aqui de três. Foi boa jogada, mas não tem para quem eu passar, né? Aí, boa bola. Boa bola, Mata. Vamos lá. Vamos para cima. Tem que fazer o gol. Bateu firme. É isso. É isso. Sem perder. Uma jogadaça. De autoria minha. Dribblei. Toquei no Mata. Ele devolveu bem também, né? Foi uma linda devolução. E aí, mano. Um chute firme para conferir. Para garantir o gol. Não podíamos perder. Olha que bola que ele mandou, hein? Que bola. A gente consegue invadir a área. E solta o pé sem chance para o goleiro. Olha o De Jong. Olha o De Jong. Os caras já querem dar a resposta. Isso, minha zaga. Solta a bola, Lodi. Estou bem. Mikau tentou na frente. Boa, Mikauzinho. Já toca no Lodi. Ele devolve. Vamos segurando aqui, né? Pedindo alguma coisa. Alguém aqui para fazer um passe, né? Ninguém dá o bote também. A gente fica segurando a bola. Vamos engalar. Tentar o chute colocado. Não deu. Calma. A bola é nossa. Não. Acabou o primeiro tempo. É isso. Estamos bem. É continuar assim. Boa. Recuperou a bola. Deu um lindo passe. Escapamos do 2. Vamos para cima. Arrancada. Para matar o jogo. Para matar o jogo. Para matar o jogo. O goleiro foi catar. Mano, que defesa desse goleiro. Boa bola. Aí, Mikauzinho. Apertado, né? Mangala vai brigar. Ganhou. Eita. Já consegue passe para o Kaquerê. Olha isso, cara. Demorou um pouquinho, né? Boa. Brigou. Ah, não. Cuidado. O time vai, meu goleiro. Rapaz, bola perigosa do goleiro. Voltou para eles. Cheguei na dividida aqui ganhando. Boa bola. Calma aí, calma aí, Rod. Consegui fazer o passe. Solta. Ai. Não deu. O negócio é manter a posse de bola agora. Falta pouquinho, pouquinho para acabar o jogo. A gente está passando de fase. Um a zero suado. Um a zero difícil. Boa. Para acabar. O juiz apita no jogo. Que era vida ou morte. A gente sai vivo. Jogo difícil. Complicado. Chamamos a responsa. Estamos na próxima fase da UEFA Europa League. Quando eu falo para vocês que a dupla, Mikael e Lucas, estão em ótima sintonia. Eu não menti para vocês. A gente tem 50 gols em 52 partidas e 9 assistências. O Mikael tem simplesmente 31 assistências em 51 partidas e 6 gols. A gente está em uma fase absurda. Número incrível de gols marcados. Mas não podemos deixar de exaltar o Mikael Tadzi. Que simplesmente tem 31 assistências. Também é um monstro. E agora voltamos a focar no Campeonato Francês. Estamos ali com 63. O PSG já jogou o jogo deles e chegou a 70 pontos. Vai ser difícil parar os caras. Mas a gente está em busca ainda. Não desistimos. O Lyon, nessa temporada, é simplesmente o time que não desiste nunca. É o time que não perdeu até agora no Campeonato Francês. A gente vai pegar aqui o Toulouse, que está na 13ª posição. Vamos lá. Já temos aqui uma possibilidade de arrancada. Opa, juizão. Foi falta, não? Boa, Mikael. Vou passar isso, Mikaelzinho. A dupla. É a dupla. É a dupla. E a gente vai levando. A gente vai levando. A gente vai levando. Está lá. A dupla mais mortal do futebol. A dupla que machuca. O Mikael passou. A gente levou. E aí, dá uma roladinha ainda. Só para deixar o lance mais bonito. Vou embora. O Mikael já solta para a gente. A gente ia passando. O Leeu Mackenzie, né? Foi bem. Boa bola. Aí. Mikael soltou para a gente. De esquerda. Gol. Gol. Simplesmente no pau. Tentando achar o nome para a dupla. Lukao é demais. Olha como ele fez direitinho, tá? Ele esperou o time certo. E aí, mano? É do atacante que não perdoa. Agora a bola para ele, tá? Porque ele merece também. Olha como ele faz direitinho. Ele joga demais. A gente pode fazer um hat-trick. Ai, eu demorei um pouco para chutar. Vamos lá para o Mikael. Olha o Mikael, ó. Ó. Que isso, Mikael. Mikael do céu. Me abraça. Vem cá, Mikael. Vem cá. Você está jogando de terno, mano. Cadê você, cara? Cadê você? Aqui, Mikael. Não é ele, não. O homem está jogando de terno, mano. É só passe lindo. Mais uma vez, ele deixa a gente na cara do gol. E aí, a qualidade, né? 3x0. Hat-trick. A gente vai voando no final da temporada. Olha como ele faz. Nossa. Coisa linda. Bom, pedi substituição aí. Está para dar uma descansada, já que a gente já meteu 3 gols. E a gente deu a vitória para o time, né? Confirmou aí por 3x1. E eu que falei que seria impossível fazer o recorde de gols em uma temporada aqui no campeonato francês. Já não sei, hein? Estamos com 35. Estamos com 35 gols. E estamos querendo mais. Enquanto isso, o nosso Mikael Tadzi está ali com 22 assistências também. Vai liderando tranquilamente. E agora a gente vai pegar o Olympique de Marseille, que está bem. Está ali em quarto com 53 pontos. A gente está ali, ó. Um pouquinho atrás ainda do PSG, né? Quatro pontinhos de diferença. Torcendo para aquela tropeçada deles. Mas a verdade é que o jogo agora tem tudo para ser mais complicado, né? Rapaz, eles estão vindo bem, tá? Que isso. Tentativa é perigosa. Vou tentar brigar aqui. Aí, boa bola. Aí. Vai. Não deu, não deu, não deu. Fechado rápido. E recuperação. E recuperação. A gente consegue escapar. Vai vir o goleiro. Vai vir o goleiro. Pegou. Inacreditável, mano. Inacreditável. Não posso perder esse gol. O goleiro fechou muito bem. Acima. Pô, louco. Veio chutando aqui tudo, mas está valendo. Está valendo tudo isso aí. O jogo não para. Está muito pegado. E agora? E agora? E agora? Bora. Realiza com a defesa do goleiro. Caiu bem. Ih. Vamos, time. Trabalhando, trabalhando. Aí o Lodge tentou um passe mais complicado aí não, né, Lodge? Não foi nada. Ah, qual é, Juiz? Não foi nada. Juiz deu uma faltinha. Bem mequetrefe para eles. Será que vem chute direto? Não. Aí. Cheguei na dividida. A bola ficou para eles. Vai. Vamos lá. É contra-ataque. Não conseguiu escapar. Que jogo pegado. Vai, meu goleiro. Linda. Bola nossa, hein? Eu escantei para eles. Ai, ai, ai. Vem. Vem, 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 vem. Consegui salvar aqui. Primeiro tempo se foi. Um jogo muito pegado, velho. Mas muito. Não, que saída perigosa foi essa, meu zagueiro. Olha isso. Ai, ai, ai. Cuidado, Lodge. Vamos buscar aqui do lado. Capamos bem de dois. Boa bola. Está impedido. Boa bola. Vai embora. Vai embora. Não. Caramba, velho. Procurando o Mikau. Que bolão. Mikau. Dividiu com o goleiro. Quase saiu. Quase. Que isso. Pensei que a gente ia se descanteio. Estou levando de novo. Bola, nossa. Capoei bem aqui no primeiro. Caramba. Guinabre. Guinabre tentou. Não deu. Capamos no primeiro, hein. Vamos lá. Infelizmente, empatamos. O campeonato francês está complicado. Está complicado. Jogos que a gente não pode perder. A gente tem que vencer todos praticamente. Mas aí, um empate aqui. Mais um. Atrapalhando nossa vida. E agora, o foco total é na UEFA Europa League. Simplesmente, vamos pegar o Tottenham. Que foi o time com a segunda melhor campanha na fase de grupos. Ficou apenas atrás do Liverpool. Vai ser complicado. Bom, estamos aqui na semifinal. Agora é hora de continuar dando o máximo. A gente está bem. Quem sabe uma final seria um sonho. E aí, vamos lá.